Oi mano, os cara tão pedindo pra caralho, tá ligado? Parte 2, corrente de prata, tá aí ó Saia pros vampiros tudo, tá ligado? Aí vampiro, vai tu tomar no cu Eu caço demônios, quartel de vampiro Tu rouba energia, eu tiro suspiro Minha foca de praia, banhada no ar Não me canto nem o blefe, eu falo o que eu faço Eu caço demônios, quartel de vampiro Tu rouba energia, eu tiro suspiro Minha barroca de praia, banhada no ar Eu não conto nem o blefe, eu falo o que eu faço Eu não pedi, meu caralho, eu moro e choca Um mano, tu faz muita merda, como é que não é? Não aguenta num rádio, então vai ser timão Quando tu fala só merda, não feita a minha brilhada Sua banca é curada, é toda falenda Não falam de nada, além da minha vida Não falam por nada, não tem referida A única casa que tem é só de bão É tudo possível, é só começar a lisa Entra na bíblia, só mete xilindro Fala muita história, não quer sumir Seu filho da p***, porque tu tá aqui Eu digo e repito, eu digo e repito Cês vão me ouvir até se cansar Vampiro nenhum, pode limitar a capa Que eu tenho uma corrente de preto no peito Uma estaca, eu vou de fim, cabroto Eu vou morrer pra isso é veio Se correr, eu vou te caçar Não aparece no espelho, quer ser muito feio Corta a cabeça com uma faca Boto no espelho e fico no meio Se preto na frente, é só rajada Rajada de besta e a festa na cara É só rajada, rajada, rajada Rajada de besta e a festa na cara É poucas ideias pra que é vampiro Corta a cabeça e bota no vidro Mostra de frente pra quem me muda Cala tua boca, eu sei que te deixei burra Agora tô fuso pra mídia Não tô nem aí, pra o que cês acham de mim Eu faço meu som, bicho do porra Não tô aqui, pra galera guri Não escuta se tu acha ruim Pôs o seu trap favorito Curti hello key, hello, hello, hello key Hello, hello, hello key Tô cheio de B Mas na verdade é coca-in Coca-in Coca-co-ca-in Bi-ho-ho Coca-in Bi-ho-coca-co-ca-in E fodas, tamando fodas, é isso aí Tô cansado de falar a verdade nesses pússes Só tô só porra Eu caço demônios, quartel de vampiro Tu rouba energia, eu tiro suspiro Minha foca de rapor Apanhada no álbum, conto nem o blefe Eu falo o que eu faço Eu caço demônios, quartel de vampiro Tu rouba energia, eu tiro suspiro Minha foca de rapor Apanhada no álbum, conto nem o blefe Que eu falo o que eu faço